Essa é a nova da MC, sai Especialmente pra quem gosta de mexer Mexer é o ponto pra lá e pra cá Mexer pra lá e pra cá Na hora da dança que eu quero ver Elas tão sarrando e o jovinho tá de olho Não para, tá delícia, tá gostoso Elas tão sarrando e o jovinho tá de olho Não para, tá delícia, tá gostoso Elas tão sarrando e o jovinho tá de olho Não para, tá delícia, tá gostoso Mas que gostoso, vai sarrando, vai sarrando devagar Vou descendo sem parar, não para de esfregar Vem roçando, vem roçando até você me instigar Vou sentando, vou sentando, só não pede pra parar Elas tão sarrando e os novinhos tá de olho Não para, tá delícia, tá gostoso Elas tão sarrando e os novinhos tá de olho Não para, tá delícia, tá gostoso Elas tão sarrando e os novinhos tá de olho Não para, tá delícia, tá gostoso Essa é a nova da MC Zay Especialmente pra quem gosta de mexer Mexer é o ponto pra lá e pra cá Mexer pra lá e pra cá Na hora da dança que eu quero ver Elas tão sarrando e os novinho tá de olho Não para, tá delícia, tá gostoso Elas tão sarrando e os novinho tá de olho Não para, tá delícia, tá gostoso Elas tão sarrando e os novinho tá de olho Não para, tá delícia, tá gostoso Mas que gostoso, vai sarrando, vai sarrando devagar Vou descendo sem parar, não para de esfregar Vem roçando, vem roçando até você me instigar Vou sentando, vou sentando, só não pede pra parar Elas tão sarrando e os novinho tá de olho Não para, tá delícia, tá gostoso Elas tão sarrando e os novinho tá de olho Não para, tá delícia, tá gostoso Ela é chão-samada e o jovinho tá de olho Não para, tá delícia, tá gostoso Pra mim você é o mais pica danado